Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Estamos no meio do Vale das Videiras, aqui em Petrópolis Região serrana do Rio Todo mundo já tá alinhando ali pra largar nos 26 e nos 52 E depois tem a largada dos 16 e em seguida dos 8 da WTR Road Trail Run, etapa Serra do Mar Tá frio, tá frio Vão subir morro? Vão! Chuveu, chuveu! Ó, vambora! Vamo se divertir, vamo sujar Que é pra isso que a gente vê, beleza? Então aguarda aí, vamo alinhar pra largar Tá começando mais um programa, aquela metragem E hoje, WTR Serra do Mar Bora! Preparados pra largar? Ó, vê se tá ruim a minha companhia aqui, ó Ó, ó Esse aqui vai pro 52 Quando eu crescer Corre um pouco essa galera aí Chegou o atrasado aqui, ó Vai tocar o sino, vamo largar Vai tocar o sino, vamo largar Vai tocar o sino, vamo largar Tá valendo a WTR Serra do Mar Vambora, vambora, vambora Boa garoto, vou provar Vou sujar Vai molhar o pé, vai sujar a lama Quilômetros iniciais da WTR ainda Largamos todos juntos O 26 e o 52 Primeiro trechinho aqui de asfalto Pra dar aquela aquecida Região serrana, sabe como é que é, né? Choveu bem ontem aqui à noite Então a certeza de que nós vamos nos sujar E pra trilha, nos sujar não tem graça, né? Não tá todo mundo aqui ainda Todo mundo junto A preocupação é com o tempo de corte e o tempo final da prova Pace é uma coisa que não existe na trilha Então vamo lá, ó Todo mundo tá aqui juntinho ainda Vamo aparecer no vídeo Ó, esse número aí é de respeito, hein? Não, não é só o número não Número laranja é 52, amigo É ultra 52 Aí ela vai fazer muita subida Nunca vi foca na trilha Eu só vi foca no mar Aí, ó Quando eu crescer Eu quero correr Igual a você Boa prova E aí? Tudo de bom, tá boa prova E o joelho tá bem? Tá, por enquanto tá Vamo ver como ele vai reagir no decorrer Daí das corridas Deu certo já? Deu certo Vamo bora Já é velho de guerra Já tá acostumado Sofrer Tá lindo Vamo lá Boa prova pra nós Obrigada, pra nós Se vê na chegada Ó, vai pro 52 Tá bom pra você? Tá bom 3KM e meio depois Já falto Uma ligeira subida E agora vai começar KM 5 da prova Vai começar a primeira parte Subida da prova Olha só Vamo comigo Primeira subida importante Segundo mapa Dá mais ou menos uns 800 metros de subida Então Agora É single track Bastão Se precisar tá na mão Isso molhou pra caramba Será que vai subir? Será? Olha lá É a primeira subida Bastão Já foi amigo Saca só A trilha que tá subindo Não tem trilha Começa lá embaixo Vem contornando E chega aqui Mas olha O visual Vamos acabar de subir então Que essa é só a primeira Tem aí 5,5 Depois de 1KM de subida A primeira subida importante Bora Nem é a mais difícil Porra A gente tava lá embaixo Lá a estrada Subimos 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 Até chegar aqui Bora Bora Márcio Corre 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 Isso aí Tá correndo Correndo Ninguém viu não Ninguém viu não Subiu 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 Agora vamos descer Descida bem técnica Vai lá Vai lá Tem prioridade Vai lá O pessoal do 52 Então tem que deixar de passarem Que eles tem prioridade Vão ficar muito mais tempo na trilha Tem 3 tempos de coragem E nós temos apenas 1 E tá tranquilo O pace Calculado pra fazer a prova No ponto de corte É de 15 minutos por quilômetro Tô com a média aí de 10,5 Então assim A gordura que foi feita Nos primeiros 4KM de asfalto Fizeram toda a diferença Nessa subida Que demorou muito Demorou aí uns belos 40 minutos Ou mais Pra subir um quilômetro E pra fazer a prova Os 27 O pace É 17 uns quebrados Na trilha não tem pace Mas o cálculo que eu fiz É pro tempo de corte da prova Pra poder saber como é que eu tô E não ser eliminado Lá na subida Isso que é importante Não adianta você querer Vir fazer Ah, vou fazer pace de tanto Cara, choveu pra caramba aqui a noite Então não adianta Vambora Prova bem técnica A galera chama de trail run Raiz É esse aqui E muito importante Seguir sempre A sinalização Olha só Tá vendo? Deu dúvida? Procura A sinalização Por quê? Porque errou Significa Estar fora da trilha E estar fora da trilha Significa perigo Pode ter algum animal Você pode sair em um local Não foi previsto Algum local perigoso Queda Enfim Atenção redobrada sempre Tô falando isso por quê? Vou olhar pro chão, tá gente? Porque Ali atrás Tinha umas 5 ou 6 pessoas Na minha frente E eu olhei Falei Cara, não é aqui Olhei E não é aqui E vi uma Indicação De fita Logo No lado oposto E aí já vi Que eles já estavam A uns 100 metros Na minha frente Gritei Falei Volta que tá errado E o importante Na trilha é isso Você andou 400, 500 metros De uma trilha Que tinha bifurcação Não tá seguro Volta Volta Porque certamente Você errou Se a trilha não tiver Como não ter outra passagem Vai embora Não tem perigo Não tem problema O tempo todo A fita zebrada O tempo todo Indicando o caminho Quer dizer É aqui mesmo Por isso que é importante Trail run É muita atenção Redobrada atenção É um olho no chão E um olho na frente A trilha aqui não existe A trilha aqui é trilha de boi A gente vai descendo Para o descampado Olha só Olha a dificuldade que é A gente vai descendo de lado Assim Usa o bastão E vai Aqui o tempo de trilha Olha a diferença Olha o pé dela Pode vir Se caiu Eu tô filmando Pode vir Agora é hora de tirar O prejuízo Saímos ali Aqui na placa Passou E agora Nós vamos passar Para a parte do asfalto A gente já passou Por aqui Indo para lá Então é um ponto Do que ele É um ponto aqui Que passa cruzando Então repete Um trecho pequeno Que nós vamos entrar ali No condomínio Logo em frente KM10 Primeiro ponto De reabastecimento Valeu quilometragem Vamos lá Bom dia Bom dia Água de torreio Água de torreio É aqui mesmo Água Porque eu sei Que daqui Para frente Tem muita subida Por que eu sei Por causa disso aqui Olha aqui Tá vendo Aqui é o mapa Da prova Ele fica Invertido Para poder fazer o que Fazer assim Assim A gente consegue O tempo todo Olhar O percurso Maneiro né E eu fiz a minha colinha Eu sei quanto sobe Aonde sobe Aonde tem água Essa é a segunda subida Da prova Acho que é a maior De todas Não é a mais difícil Mas ela é longa E aqui é um condomínio Um trecho dela Ela vai calçado E depois Vida trilha Então vai te minando Vai te cansando Pensa na subida O tempo todo Assim No meio da subida O staff O socorrista Importante Quando mundo aqui Se alguém precisar Tomara que ninguém precise Eles falaram que tem que subir mais ainda Vamos embora Vamos lá O céu é o limite Só sobe Só sobe Se for olhar Ali embaixo daquela casinha Onde está passando o carro Lá embaixo Ali ó Nós subimos ali Mas é um tal de Fazer Assim ó É muito sinuoso Que vocês não tem noção Acaba subindo muito Já subimos mais de um quilômetro Olha que visual Olha Olha Que sensacional Grande Vai cair dois Reciclar dois Morto Muito cansado Peraí Peraí Prova duríssima Muito dura Minha primeira Que eu ainda resolvi fazer 26 Meu Deus do céu Primeiro trail Primeiro trail Sinto muito Olha só que massa Que esse visual aqui Olha essa pedra Olha Continua ali E aqui dá a volta A gente deve passar por ali ó Contornar Acabar de subir Pra descer Alta montanha Meus amigos Alta montanha É bem frio Parada estratégica Pra comer E ó Encontrando a galera Jorginho Da Lost Honey Luiz Guilherme Assistiram o vídeo de Dica? Assistimos Um vídeo de 40 minutos A galera assistiu O pessoal é maluco mesmo E até agora? Show de bola mesmo Fácil a prova? Não Não é fácil não É sofrida Mas a gente gosta E vamos encarar A gente paga por sofrer né? Toda hora Ainda tem um pior ainda né? Ainda tem um 18 Lá na frente né? Isso aqui não é nada É Mas olha só o visual Olha só Ao contrário da câmera Olha aqui Estamos vendo Isso aqui Isso aqui paga qualquer coisa Depois de muito sofrimento Mais de 2km de subida Olha onde a gente veio Olha lá Lá embaixo Fazendo zigue-zague Olha como é que é a subida Zigue-zague Chegamos no Portão do Ciel Olha o porteiro aqui O Ciel é aqui? Um pouco mais da frente Bom dia Bom dia Obrigado hein? Por nada Redobre a atenção Que tem alguns pontos escorregadinhos aí Tá bom? Beleza Mais da frente Obrigado Obrigado querido Bom percurso Aí ó Portão do Ciel é aqui Estamos a 1300 metros de altitude Saímos de 800 Tá bom de subida Agora descer Olha o vento Passando um pouquinho aqui Olha que visual Depois de subir aquilo tudo Agora Vamos descer aí Uns bons 3km De trilha fechada E ter muita atenção Tá vendo? Saímos da trilha Pegamos agora o estradão E olha A vontade de entrar é grande Mas que deve estar gelada Saca só 16 Pra mim KM16 Depois de muitas subidas E agora um refresco do asfalto Pra você meu amigo 13 e 400 Por que 13 e o meu 16 Por que eu estou fazendo 16 16 Obrigado Cadu Pela força E eu estou fazendo 26 Pra ele Só falta 3 pra acabar E pra mim Faz a conta aí Ainda tenho o pior trecho de subida da prova ainda Já consegui voltar meu tempo Já dentro do tempo de corte Vamos ver agora se eu consigo chegar lá a tempo Bem Bem cansado Bem doido a prova Vamos embora Vamos lá Chegamos no segundo posto de abastecimento KM No meu 17 Mas aqui é o KM18 da prova Estou dentro do tempo de corte ainda E aqui é a maior subida da prova Que inveja dali Todo mundo indo embora Do 16 Já perguntei se eu não posso trocar meu número pra azul Não pode Enfim Aqui tem Olha só Vou encher bastante a barriga Coca Red Bull Maçã Bananada Paçoca Bis Amendoim Se comer isso tudo aqui não sobe não Certeza que não sobe Tá bom lá Vamos tentar A gente tá aqui pra isso né Vou mostrar pra vocês O que que me espera Tava ali ó Vindo o asfalto Vim lá de cima Desceu o asfalto aqui embaixo Tô o ponto de corte Olha Tão vendo as formiguinhas lá em cima Não vão subir lá Esse é o pior trecho da prova Mas sinceramente Eu acho que a outra subida A segunda Acabou sendo a pior Por quê? Porque você não viu o final Aqui eu tô vendo Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou sofrer Eu sei que é doído Que é difícil Mas olha só Você vê cara Que tá chegando Que não tá Lá na outra não Você não via Você achava Vai chegar Vai chegar Vai chegar E não chegava Aí dava uma descidinha Subia de novo Mas vamos lá Só faltam agora Sete Subiu bastante Olha que passagem maluca Perigosíssima Mas tá bem sinalizado Vendo ali Passando a pedra Olha lá a pedra Tá mais próxima agora E agora parece que vai descer Será que não sobe mais? Vamos ver Pessoal aqui Os guardas estão falando Que vou ter que subir mais ainda Sobe pouco Sobe muito? Um e meio só No máximo Pertinho Pertinho Que boa subida aí irmão Valeu Bom trabalho Vamos subir Sabe aonde? Presta atenção Aqui lá A primeira árvore ali Uma grelinha ali De lá Desce Então vamos cabritar mais No meio da trilha No meio do mato Como nós estamos alto Pra caramba Olha que boideira Nascente Olha que espetáculo Olha que sacanagem Isso não se faz Depois ali do ponto que eu passei Dá uma descidinha E olha aqui Pô Desceria aqui tranquilamente Mas não Tem que subir Uma subidinha agora Cascuda Mas é a última de todas Pra poder acabar Agora estou com Quase 20km de prova Agora são um pouco mais de meio dia Você almoçou o que No sábado de hoje Meio dia Eu comi um salaminho Vamos embora subir Pra acabar logo com isso Meus amigos e minhas amigas Pensei 30 vezes Antes de chegar aqui KM 20 da prova No meu relógio Venta muito Já coloquei Minha blusa térmica Alta montanha Mas cheguei Tem que bater a mão nele E agora descer O pior não é isso O pior é subir a trilha o tempo todo Eu estou ouvindo a locução lá embaixo Que é logo ali embaixo A chegada É doído Que prova sofrida Mas Saca só o visual Agora eu tenho Duas horas Pra fazer 6km Será que vai dar? A descida não é fácil não É meus amigos e minhas amigas Hoje foi doído Tá na lista aí Das top 5 De provas mais difíceis Já fiz até hoje Olha Cascudo hein Parabéns pela organização Prova muito técnica Mas muito difícil Muito difícil Pensei em desistir várias vezes Mas já era Já estava no meio da trilha Aí a vantagem é essa Você não tem nem como nem desistir Pra te resgatar Demora Então você vai embora Então eu mantive a calma Dei uma respirada Dei algumas paradas Comi E estou chegando Muita gente me pergunta Estou usando o que na prova de hoje? Ó Nesse momento Por baixo da blusa Uma blusa térmica Ou segunda pele A minha camisa de mão comprida Não vim de óculos Porque eu sabia que não ia dar sol Eu já vim sem óculos Tirei a viseira Minha mochila Da Cúrtulo Com capacidade de 1,5 litro de água Hoje eu fiz a primeira prova Que eu fiz Mas já treinei Mais de uma vez De calça E gostei Minha calça da Cúrtulo Foi boa a experiência Foi muito frio aqui Então Acho que valeu a pena Eu fiz vários treinos de calça Pra sentir E o tênis que eu vim É o 361 Ó O 361 Overstep 2 Que eu estou fazendo meus treinos todos com ele Boa escolha também Em breve eu vou fazer o review dele Pra vocês saberem todas as minhas impressões Sobre o tênis Uma excelente opção de escolha De comida Eu trouxe salaminho Trouxe amendoim descascado Com sal Trouxe gel Paçoca Barra de proteína E só né Mas nos postos eu peguei Coca Peguei banana E tinha muita coisa Como vocês viram aí E Sem esquecer de falar dele Bastão Esse bastão aqui É um bastão Xing Ling Telescópico Mas que Salvou bem Sem ele Não teria que completar a prova hoje Com certeza não Então é muito importante Ouvir a organização O que ela falar Faça Muita gente assistiu o vídeo de dica Muito obrigado Muita gente comentou Que assistiu Que ajudou É pra esse que existe o canal Tá E por falar em canal Bem O canal nasceu Em abril de 2016 De lá pra cá Sempre vídeo segunda-feira Nunca falhou Até vídeos extras Até vídeos extras Agora recentemente Tô colocando mais vídeos Comecei o vlog Pra poder mostrar A dificuldade que é Criar conteúdo Gravar vídeo Editar Publicar Treinar Trabalhar No trabalho normal Oito Nove Dez horas por dia Ter vida social E colocando também As dicas de treinamento Com o meu treinador Vini Magalhães Bem Tô fazendo isso Pra poder O último respiro Sinceramente Tenho bem desanimado Com o canal O canal Apesar de muita gente Não achar Ele não Me traz Retorno financeiro Nenhum Ao contrário Eu gasto Eu Gasto muito tempo Com o canal Editando Publicando Pensando Escrevendo Por exemplo Hoje Eu estou inscrito Ainda Na Run The Night E Amanhã Na Corrida das Academias Tudo isso Pra levar A você Corredor Você Corredora Melhor conteúdo Provavelmente Hoje Eu não vou conseguir correr E amanhã Eu não sei Como é que vai ser Mas Eu tenho pensado Muito Em parar Com o canal Porque dá muito trabalho Não sei o que está acontecendo É Muito conteúdo A galera não está assistindo Não sei Se não está curtindo mais Eu realmente Estou buscando entender E isso tem desanimado bastante O vídeo de dica Ficou um vídeo imenso Mas ficou ótimo Muita gente Gostou E é pra ajudar o canal Mas De repente Tem vídeo lá Já que tem 200 300 views E temos Mais de 12 mil inscritos Então Eu não sei o que está acontecendo Bem desanimado Então Sinceramente Me ajudem aí A entender o que está acontecendo Deixem os seus comentários Vai melhorar Vai melhorar O conteúdo Para vocês E não parou o canal Já ouço a locução Quero dizer que estou próxima chegada Bem cansado Bem cansado Muito cansado Mas Vamos lá então Pegar a medalha de número 87 Que é pra isso que eu vim Parabéns meu querido 26 Agora Vamos Que dureza Vem cerveja Vem cerveja Vem cerveja Vem cerveja Vem cerveja Bora Bora Ae Moleque Toca o sino ali Que você merece Que dureza Mais uma Quem tem amigo não morre pagão Bola corredor Que dureza Dureza Foi boa prova Chegou muito bem Uma das mais difíceis que eu fiz até hoje Mais valeu a pena Chegou tudo tão ruim Valeu demais Valeu demais Meus amiguinhos correram comigo E aí Dura prova Dura 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 Foi só eu que senti não 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 Prova pesado Vem para cá Rosilene Batista Melhor 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 Achei o que eu vou lá pra cima E tem que escorrer o direito É Percorreu 26 Agora Não sei o que é pior Ser de tal O vídeo Cada um Pra fazer um vídeo Diferente da prova Você vai conseguir assistir Todos os canais Para as visões Do mesmo segundo Então acompanha O canal Corre Cadu O canal Correndo Mais E o programa Correndo Mais Pra ver Outras contas De vista De uma prova E o Luiz Tá correndo até agora Porque tá no 52 Treinador também Corre? E bebe E aí E aí Como é que foi gente? É eu corri 16 Porra que miguezinho Hein Essa ferinha aqui Você correu comigo Eu não te vi na prova Também não te vi na prova E aí Porra Sério? Primeira categoria Segunda categoria Um beijo pra vocês Depois disso aqui Acabou Tchau E aí meninas Como é que foi na prova? Você fez 26 Você fez 16 E aí? Foi a minha primeira experiência Foi duro também A 16 Foi Pra mim Foi um percurso de 16 Mas correndo 26 km Mas valeu? Minha sensação foi essa No final eu achei que valeu a pena Sempre vale Mas tá limpinha Eu também Olha a diferença Olha a diferença Olha a diferença Passei numa cachoeira ali Aí eu não cheguei Agora no final Gravei roxo Nós estamos sujos porque Não tinha água no nosso percurso Não tinha rio Não tinha rio Caiu quantas vezes? Três vezes certo Da Lomas Foi o máximo Faria de novo? Vou fazer de novo Ah, então Incentivei depois Eu tô entrevista Eu falei Eu tô matéria Aprendi com 10 graus Falei com você Bastão pra ver a diferença Parabéns Quem é vivo Você aparece No caso viva E aí? É Só te encontra assim também, né? Pois é Boia Você some De juiz de fora Tem que voltar De juiz de fora Fui na fogueira Depois sumi Bom, não dá certo Esse negócio ainda Pra mim Eu fico Envergonhada Aqui é assim Tem esse negócio não E aí? Você, chassi de grilo Como é que foi na prova? Ah, deu boa Fiquei em quarto Fiquei em quarto E fiz um pouquinho de força Você fez em quarto Qual a distância? Fala assim A mesma que você fez É um tapa na cara, não é não? Mas corre demais, né? E a próxima agora? Semana que vem A gente pensa na outra Vamos ver Ano que vem Vai aqui Quer te ver no Rio, hein? Eu vou, eu vou Prometo Parabéns mais uma vez Chassi de grilo Obrigada Porra Bem, pessoal Tá aí Sofrida, doida Uma das provas mais duras Da minha vida Mas, ó Tá aqui a medalha Espero que tenham gostado Da cobertura Gostou? Dá aquele joinha Compartilha com um amigo Corredor Com a minha corredora Deixe seu comentário E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo